Assalamu alaikum pessoal, aqui estamos para contar mais um casinho que é tópico deste ano que estamos correndo. Vamos a isso? Bora a notícia. Notícias do Egito é aqui, com a Lei das Pirâmides. Então vamos lá, notícias frescas aqui do país, diretamente para vocês. Bora lá? Então, no dia 30 de junho, agora deste ano corrente, autoridades de segurança anunciaram a prisão de um homem, acusado de tirar a vida, a sua esposa. Só que não era uma esposa normal, comum. Ela era uma apresentadora de televisão. A apresentadora Shai Megamal, que era muito conhecida aqui no Egito, ela foi para a província do Canal de Suez, ela estava no Cairo, morava no Cairo, e ela foi encontrada lá em cima no norte, depois de que a polícia intensificou as investigações e reuniu todas as informações necessárias. Então, no início da semana, de julho, o Ministério Público anunciou o lançamento de uma investigação. E quem era o suspeito? Pois é, o seu próprio marido. Não fica nada diferente do que a gente tem visto aí por aí fora, nos outros países, não é verdade? Ele era membro de uma autoridade judicial. Gente, ele era juiz. Ela estava desaparecida há 20 dias e, de repente, tudo se clarificou. Ele depois acabou sendo preso, disse à promotoria que a esposa desapareceu em frente a um complexo comercial. Ele quis primeiro dar a conhecer a polícia, ele foi lá, esqueceu de que ela estava desaparecida, como sempre, não é? E ele disse, então, que a esposa desapareceu em frente a um shopping center na cidade, 6 de outubro, em Giza. Logo ali no início do caio, sem acusar ninguém. Ele só disse isso. Mas, na semana seguinte aí, a polícia começou a ficar meio que desconfiada dele. E eles mandaram ele vir prestar depoimento. Então, se deu um ocorrido dizendo que estava qualquer coisa ali que não estava batendo bem. Por quê? Porque um amigo dele veio denunciar. E essa denúncia partiu do amigo que o ajudou em toda essa drama. Pois é. Acho que ele ficou com medo da lei pesada. E, para ele não ir para a forca, ele veio e confessou tudo e acusou o marido da apresentadora de televisão. Ele chegou lá e disse, olha, eu sou uma pessoa próxima ao marido dela e eu tenho que algo a contar. E ele confessou tudo o que aconteceu. Ele disse que o marido estava envolvido porque tinham diferenças entre o casal ali, afirmando que assistiu a todo o processo. Ele participou e sabia o local onde ela estava posta, onde ela foi desconfada. A promotoria, ela obteve, então, a permissão da autoridade judiciária, onde o marido trabalha para iniciar investigações contra ele. Sobre isso, tudo que ele fez e que aconteceu e que ele tinha sido acusado pelo amigo. E a polícia ordenou logo a prisão dele. Claro, a gente tem que ver para circundar logo as coisas antes que o camarada fuja. A promotoria disse que seguiu todo o itinerário do marido no dia do crime e encontrou a vítima, após ele ser orientado por essa tal pessoa, esse tal amigo que disse que participou, que assistiu a tudo. Pois é, ele foi dando as instruções todas e a polícia fez o trajeto do marido naquele dia e descobriu tudo. Então, o Ministério Público ordenou a detenção do marido, dessa apresentadora egípcia, da televisão, que é membro de uma autoridade judicial, ou seja, ele era juiz, gente, sob a acusação de que ele premeditou tudo, né? E então ele ficou desde aí já na cadeia, esperando todas as investigações serem resolvidas. A promotoria também deteve o tal homem que testemunhou, porque, claro, já que você testemunhou, vamos botar você aqui também, porque você participou. Todos na cadeia, enquanto aguardam as investigações. Então, o Ministério do Interior, ele depois veio anunciar que havia prendido o marido dela, não é? Na cidade de Suez. Olha só, o camarada estava longe do Cairo. Estava lá no norte, na ponta do canal de Suez. Então, uma semana depois que a polícia encontrou a vítima. Porque, primeiro, a polícia fez as investigações através do amigo que denunciou tudo, e chegou lá, encontrou o corpo, o corpo fala, e assim, uma semana depois, a polícia pegou o marido. Ele havia relatado anteriormente que ela tinha desaparecido, não é? Em frente a um complexo comercial, lá na cidade de Giza, perto ali das pirâmides, né? Pois ela sumiu. Parentes da vítima disseram que ela desapareceu desse complexo ali, daquela região, depois de ter sido vista pela última vez na companhia do marido. Então, estava tudo muito claro. O Ministério Público, então, acusou o marido, o juiz Ayman Hegeg, de assassinato premeditado. Dizendo que ele tirou a vida da sua esposa, também mutilou o seu corpo para esconder as suas feições. Ou seja, ele tacou fogo e ele atirou ácido na sua face para tentar que não identificassem. E isso tudo foi numa fazenda. As investigações afirmaram que o marido confessou. Depois que ele foi pego, não teve jeito, ele confessou. Porque diz que a esposa exigia constantemente o fim do casamento. Ameaçava publicar vídeos e fotos dele, juntando outras coisas que ele fazia. E a polícia veio descobrir, depois que ele tinha outros crimes por trás do seu papel de juiz. Então, afirmaram também, então, que ele confessou. Confessou tudo isso, porque ele tinha medo do que ela queria fazer, botar toda a vida dele em público, né? E, por causa disso, ele pegou, resolveu limpar ela do mundo de uma vez. Que é para, talvez, dar um calabouca dela, mas não adiantou muito. Diz que ela tinha exigido mais de 3 milhões de libras egípcias para concordar com o divórcio. Sem manchar a reputação dele ou a carreira dele. Ele não estava concordando com nada disso e ele pegou e fez o pior. Então, de acordo com as investigações, o acusado concordou com tudo o que o parceiro dele lá falou, né? Ele acordou, então, com o parceiro para tirar a vida da esposa. Então, eles alugaram uma fazenda para esse fim. Então, o Ministério Público apurou as provas contra os dois arguídos a partir do depoimento de 10 testemunhas. Incluindo o dono da loja, onde eles compraram ferramentas de perfuração em materiais inflamáveis. Assim como as declarações dos arguídos durante os interrogatórios. Que se iniciaram com o segundo arguído orientando a polícia até a localização do corpo na tal da fazenda. Então, através desse homem que teve, graças a Deus, que Deus lhe tocou e mandou ele lá falar toda a verdade. Foram, conseguiram descobrir todas as provas. Então, o relatório forense mostrou que a vítima faleceu de asfixia, pressão no pescoço. Mas, depois disso, eles ainda fizeram mais coisas com o próprio corpo para tentar dissuadir e dificultar a descoberta desse mesmo corpo. Então, o seu esposo era uma autoridade judicial e o seu amigo era um empreiteiro. E ele, esse que confessou tudo primeiramente, resolveu dedurar a situação. A mãe da apresentadora disse ao jornal, ao Mastreal Yum, Minha filha foi enterrada viva. Eu a vi. Agora eu sei que ela foi enterrada viva. Assim disse a mãe. Ela estava amarrada com uma corrente e ela disse que gostaria muito que o acusado fosse punido da mesma forma. Diz que jogaram poeira sobre ela e a sufocaram. Não foi só poeira e depois foi saber, soube-se que há sido na face para que ela se desfizesse. Então, o que aconteceu é que ele pegou, atraiu a esposa para essa fazenda, que ele anugou. Seu parceiro estava lá esperando já por eles. Eles cavaram uma cova para esconder tudo o que fizeram e ali ficou. A vítima e o marido então chegam à fazenda e o parceiro, que já estava lá, atingiu ela na cabeça com uma coronhada de uma arma, que já ali desmaiou. Então, eles colocaram ela já na cova que ele já tinha montado, derramaram o material inflamável para torná-la irreconhecível. Em seguida, o marido denunciou o desaparecimento dela e ele foi espertinho, foi lá. Ah, ela sumiu, está sumida, o que aconteceu? Em frente ao shopping, lá na região de 6 de outubro, ali em Giza. Roupas que eles usavam no dia tinham as impressões digitais dela. E os cartões da vítima, os cartões do celular, foram usados no mesmo dia dentro daquele espaço da fazenda. Pois é, eles esqueceram que a tecnologia já chega a todo lado, né? Então, além disso, as investigações revelaram que o marido é suspeito também de cometer outros crimes. Então, eles não bobearam. Durante a sessão, o acusado, o juiz Ayman Hegeg, ele afirmou, ele confessou. Ele confessou, dizendo que depois que ela ameaçou, então revelar os seus segredos e pedir dinheiro para o divórcio e para ficar calada. Mas ele negou, ele negou que estivesse já planejando. Diz que foi uma briga, foi assim de imediato. Em contrapartida, o seu parceiro, ele afirmou tudo. Então, foi ali uma questão de bate-boca. E então, hoje, já saiu a notícia de que ele foi sentenciado à pena capital de enforcamento. Estão, não sei se vão recorrer da sentença, mas é a pena justa aqui para os crimes hediondos. Especialmente para esse tipo premeditado. Então, não está descartado que ele realmente vai se livrar. Estamos apenas esperando a parte religiosa. Em setembro, eles disseram que o mufti aqui do Egito, o grande religioso, vai dar a opinião final, o sim ou não, da sentença de pena capital. Mas, neste tipo de crime, quase sempre vai avançar. Não está contra a lei divina, não está contra a lei islâmica. Então, com certeza vai ser o sim. Então, a partir daí, muitas vezes a execução é rápida, outras vezes demora um pouquinho, mas quando há recurso do advogado. Mas, no caso que ele seja ele político, seja ele juiz, seja o que for, cometer um crime de ondo desse, vai pagar com a pena capital. E essa foi mais uma notícia desta semana aí, para vocês, para vocês verem que o feminicídio está em toda parte. Se cuidem, meninas. Beijo, fui.